Azul Veículos, duas lojas em Campinas, uma loja em Paulínia e mais de 300 opções em seminovos multimarcas. E aqui, claro, você tem facilidades para comprar o seu carro. É isso mesmo, Cássia. Vem uma de nossas lojas e nós vamos encontrar o carro que você estava procurando. E nós já separamos ótimas opções. Começamos com o carro que oferece um ótimo custo-benefício Sandero. Bacana demais esse carro, Cássia. É um Sandero Autentic, ano 2011, muito novo, único dono. Sabe quanto é esse carro? Por quanto, Rubens? R$ 20.990. E para financiar sem nada de entrada? Zero de entrada, 48 parcelas de R$ 5,99. Pode ligar agora, 2512-4950. Você já agiliza o seu cadastro? Também no site azulveículos.com.br. Oferta especial também no Ponto 2011. Vamos lá, é um ponto atrativo, 1.4, flex, ano 2011, completíssimo, muito novo. Sabe quanto? Quanto? R$ 30.900. E para financiar? Uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 5,99. Lembrando que você só vai começar a pagar essa parcelinha em junho. Agora, quer um carro amplo, carro família? Ideia. Bacana demais esse carro. É uma ideia, Adventure Locker, ano 2010, completíssimo. O preço dela está aí especial. Liga agora. 2512-4950. Fala, ó, quero comprar esse carro. Sabe quanto? Quanto? R$ 32.900. E o financiamento? Uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 6,45. Agora, um ótimo carro também é o Fox. Bacana demais também esse carro. Um Fox Trend. Já é geração 2, 4 portas, flex, ano 2010, preço campeão. R$ 27.900. E para financiar? Uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 5,49. Lembrando que na Azul Veículos você também compra o seu zero quilômetro. Todas as marcas e modelos à pronta entrega para você com uma ótima negociação. Para fechar o Siena. Bacana demais esse carro. Siena Fireflex, ano 2010, sabe quanto? Quanto? R$ 21.900. E para financiar? 100 entradas, 48 parcelas de R$ 635. Parcelinha que você só vai começar a pagar em junho. Então faça uma visita em uma das lojas, o endereço da loja 2. Estamos na rua 1º de Março, número 85, no bairro Guanabara. Telefone é 2512-4950. Loja 1, na Moraes Salles, 2470. Telefone é o 3795-4900. E a loja de Paulínia? Exatamente. Estamos na Avenida José Paulino, 3455. Telefone é 3517-5600. E você confere muito mais no site azulveículos.com.br. É você, Azul! Muito mais feliz! Vem pra cá! Venha!